Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui abrindo esse sexto simpósio de esclerose lateral amiotrófica, realizado pela Associação Procura da Ela, um evento totalmente online, gratuito, onde teremos hoje palestrantes internacionais, como a doutora Sabrina Paganuni, dos Estados Unidos, falando do AMX 0035, o doutor Al-Shalab, da Inglaterra, falando sobre a relação dos fatores de risco genéticos e ambientais, o doutor Richard Bedlack, também dos Estados Unidos, que vai falar sobre os segredos da Ela, as terapias alternativas e até mesmo alguns casos de reversão da Ela, e essas palestras internacionais, elas foram todas legendadas, tá? Para facilitar o entendimento e o acompanhamento de vocês, né? Para que vocês não percam nada do que está sendo dito, né? Nós vamos hoje também ter a apresentação de duas empresas parceiras da Procura, que é a Resmed e a Lumiar, Teremos hoje também os nossos grandes neurologistas, né? O doutor Rodrigo de Olorinda Mendonça, neurologista voluntário da Procura, falando sobre a terapia antissense, a doutora Karina Lebeis, neurologista do Rio de Janeiro, falando sobre as dificuldades do diagnóstico clínico, o doutor Akari, né? Neurologista e conhecido por todos, vai falar sobre os famosos e a Ela, um termo bem diferente, né? E o doutor Mário Emílio, neurologista do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre a importância do registro da Ela e os seus benefícios, o que isso pode nos trazer, né? Vai ser uma palestra muito interessante, não percam, tá? Depois dessas palestras, nós vamos ter uma mesa redonda, que aí vai ser ao vivo, com esses quatro médicos, né? Talvez a doutora Karina não consiga participar, vamos ver, né? E nós vamos selecionar algumas perguntas que forem sendo feitas ao longo do simpósio de hoje, e vamos também fazer outras perguntas também para eles, não podemos garantir que vamos fazer todas as perguntas, mas aquelas que a gente não conseguir, de repente, depois a gente de repente marca uma live, que tiver um assunto muito relevante, que for muito perguntado, tá certo? Eu quero aproveitar esse momento para falar também de dois assuntos, tá? O primeiro é sobre aquela pesquisa, não sei se vocês lembram, que nós fizemos em abril, em parceria com a Resmed, e que tivemos um resultado muito bom, tá? Tivemos cerca de 500 pessoas com ela, respondendo ao questionário, e isso nos permitiu fazer algumas análises, tá? Que eu vou citar aqui algumas, porque depois nós vamos fazer uma apresentação, mostrando todo o resultado, né? Que nós obtivemos, e vamos divulgar isso do nosso grupo do Facebook, tá? Para que todos vocês possam ver o resultado e ter acesso. Então, nessa pesquisa, a gente conseguiu identificar coisas bem interessantes, por exemplo, que 60% das pessoas que responderam, conheceram a procura através da internet. Depois dos 60%, tivemos 30% conheceu por indicação de amigos. Então, isso mostra, né? Esse 60% mostra a força que nós temos na internet, né? A capilaridade que nós conseguimos ter através das redes sociais, né? E atingir, com isso, locais em todo esse Brasil, que é um país imenso. Aliás, nós tivemos, inclusive, algumas surpresas, né? Respostas de pessoas do exterior, mas tivemos de, do Japão e da Islândia, que me chamou a atenção, por eu desconhecer que tinham pessoas nessas cidades que participavam da nossa rede social, né? E isso foi bem interessante. Inclusive, eu verifiquei, depois eles estão participando também, hoje, do simpósio, que se inscreveram. Muito bacana, tá? Então, isso foi muito interessante para nós. Além disso, nós tivemos um fato curioso, que foi que 70% das pessoas que responderam, tá? Ao questionário, elas estão restritos ao leito, ou não andam, tá? Não caminham mais. E também tivemos, 70% das pessoas, utiliza algum tipo de suporte ventilatório, tá? Então, isso foi muito interessante, porque isso fez a gente avaliar e analisar que nós podemos focar em alguns assuntos, mas, assim, que atenda a esse público, tá? Então, fazermos algumas ações, fazermos algumas lives, alguns vídeos, né? Que seja voltado para essas pessoas, né? Que tem um número muito grande. Outro ponto importante é que, quando nós perguntamos sobre o telemonitoramento, 90%, 90% responderam que eram favoráveis ao telemonitoramento que a Resmed oferece, né? E que isso pode auxiliar de alguma forma, né? Então, isso foi muito interessante, porque hoje, inclusive, a Resmed vai falar, na palestra deles, hoje ainda, sobre esse telemonitoramento, como funciona, né? Como é que pode ajudar, porque muitas pessoas falaram, não sei bem como é que pode ajudar, mas acho que seria interessante. Então, vale a pena assistir essa palestra, né? Para vocês entenderem melhor o que é esse telemonitoramento. Então, esse questionário, essa pesquisa, ela nos deu bastante informação para a gente se orientar e ter uma noção, né? De que ações novas devemos fazer, né? Então, isso foi muito bom. Depois nós vamos falar sobre todo o resultado global disso mais para frente, num outro vídeo, como eu comentei. Um outro assunto que eu queria falar aqui, antes de passarmos para a primeira palestra, né? Do doutor Al-Shalabi, é falar de uma campanha que nós vamos lançar no dia 21 de junho, né? Que é o Dia Mundial da Conscientização da Ela e também o Dia Nacional de Luta Contra Ela, né? É uma campanha chamada O Meu Movimento Procura da Ela. Será uma campanha voltada para para pessoas que, de alguma forma, praticam atividade física? E também para esportistas, tá? Tipo assim, corredores, ciclistas, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, de basquete, né? De algum esporte. Enfim, pessoas que praticam uma atividade, que se movimentam, tá? Pode ser também pessoas que fazem ginástica, que fazem uma caminhada, tá? E o que que nós queremos nisso, tá? Qual é o objetivo dessa campanha? É atingir um público que ainda não conhece a esclerose lateral amiotrófica, tá? E também não conhece a Associação Procura da Ela. Nós sabemos que tem muitos esportistas que acabam desenvolvendo a Ela. Não que praticar esporte dela, tá? Fique bem claro isso. Mas existem um número grande de esportistas que desenvolvem a Ela depois. Então, o doutor Akari vai falar hoje, na sua palestra, sobre alguns famosos, pessoas famosas, esportistas, que tiveram Ela, né? Então, é muito importante que a gente divulgue a doença, né? É muito importante que as pessoas, elas comecem a identificar ou a possibilidade da doença do neurônio motor através de alguns sintomas, né? Então, assim, se isso ficar mais conhecido, fica mais fácil, né? Para que ela procure o médico correto. E, além disso, nós precisamos também divulgar a procura, né? Para que possamos ajudar e orientar as pessoas com ela, seus familiares, seus cuidadores, logo que o diagnóstico for feito, né? E, infelizmente, muitas pessoas com ela nos procuram tarde demais. Já vimos vários casos, né? De pessoas que foram a óbito antes de conseguir se adaptar ao BIPAP, por exemplo, né? Elas pegam o BIPAP com a gente, enquanto ela não consegue, pelo SUS ou pelo plano de saúde, tá? Porém, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de adaptação ao BIPAP, que leva um certo tempo, mas às vezes não dá tempo dela se adaptar, né? E isso pode comprometer a vida da pessoa com ela, né? Por isso é importante que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível. E que nos procurem também o quanto antes. Muitos diagnósticos, nós sabemos, chegam a levar um ano e meio, dois anos, às vezes até mais, né? A doutora Karina vai falar na palestra dela hoje sobre essa dificuldade no diagnóstico, né? Bom, então, a campanha, como é que nós vamos fazer essa campanha? Como é que ela vai funcionar, tá? Então, nós vamos vender essa camiseta que eu estou usando aqui, tá? Que vocês podem ver aqui. Deixa eu mostrar bem, deixa eu tentar colocar aqui. Ó, essa camiseta, tá? Tá dando pra ver direitinho? Tá? E atrás, ó, a camiseta na frente está escrito, o meu movimento procura da ela, tá? Então, assim, essa escrita tem um pouco de movimento, aqui tem um pedaço do nosso símbolo, e atrás, né? Eu, aqui, mais abaixando um pouquinho. E atrás tem o nosso logo, o logo da procura, e tem o logo das duas empresas patrocinadoras, tá? Que nos ajudaram com o seu patrocínio, certo? Então, uma das empresas é a BR Properties, que é uma empresa do ramo de investimentos imobiliários, em projetos comerciais, tá? Ela incentiva muito os seus colaboradores a praticarem atividade física, tá? E o outro patrocinador foi a MPR, que é o Marcos Paulo Reis, que é uma das maiores, se não a maior, equipe de corredores e ciclistas aqui em São Paulo, né? Mas que, às vezes, também eu sei que ele tem pessoas pelo Brasil todo que ele atende, com as planilhas, né? Com todo o protocolo de corrida e de ciclismo, né? Então, essas duas empresas, elas nos ajudaram, tá? Nosso agradecimento a elas, que permitiram que essa campanha saísse, né? Então, muito obrigada mesmo, né? Então, a ideia é essa, né? Que as pessoas que comprarem essas camisetas, nós vamos pedir para que elas divulguem sua rede social, né? Tirem uma foto, façam um vídeo, como acharem melhor, tá? Usando a camiseta e coloque, né? Um escrito, uma frase já pré-definida, que nós vamos colocar isso no dia do lançamento, né? E, assim, com isso nós vamos conseguir entrar em redes sociais que ainda não tivemos acesso, né? Então, é dessa forma que a gente vai tentar expandir, né? O nosso acesso, o nosso... Ao conhecimento das pessoas sobre a doença e sobre a procura, ok? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria passar, né? Aguardem o dia 21, que é o dia oficial do lançamento dessa campanha. Aqui apenas eu quis dar uma ideia, um briefing do que vai ser, tá? E esperamos vocês também nesse dia, né? No dia 21, aguardando esse lançamento da campanha e espero que todos participem, divulguem, falem com outras pessoas, pessoas que vocês conhecem do meio de atividade física, né? Nós já estamos falando, já estamos falando com várias entidades desse meio de esporte, tá? Para conseguir o máximo possível, ok? Então, é isso, pessoal. Agora, vamos começar, né? Oficialmente o nosso simpósio, com a primeira palestra, ok? Muito obrigada. Até já.